Abertura A água não apaga não, já era A água já não explodiu A água já não explodiu A água já não explodiu Passar para esse laraquinho Olha só, por favor, por favor Pelo amor de Deus E o extintor? E o extintor, gente? A água, a água Se der mais aquela pipa A água já atos Ah, o extintor A água A água já contaminou A água já terminou A água já terminou O trume A água já intimida A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL